A Meep Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Battle Accents, Star Wars, Dragon Ball Super e Senhor dos Anéis. Sim, todos os card games estão na Meep Cards. Link na descrição. Ao contrário das suas contrapartes dimensionais, Yuri é muito cruel e tem tendências sociopatas. Um duelista muito sádico e nunca considerou que era errado selar as pessoas em cartas. E, aliás, ele gosta de fazê-lo. Yuri também gosta de provocar seus oponentes, fazendo jogos mentais para traí-los para uma falsa sensação de segurança. E como muitos outros duelistas da Dimensão Fusão, Yuri sente um prazer malicioso em sua missão, visto quando ele perseguia Yu-Zu. Comparando a atividade a um jogo de esconde-esconde. No entanto, sua alegria em fazer isso parece exceder qualquer outro membro da Academia de Duelos. Ele nem se importava com o projeto Arquária, que tinha como objetivo fundir as quatro dimensões. Ele fazia o que a Academia mandava só para saciar seu desejo de transformar as pessoas em cartas e se provar como o mais forte. Seu mundo ideal é aquele que ele fica sozinho como o melhor, algo que preocupava até mesmo Léo Acaba, a pessoa que o colocou nesse caminho. Desde criança, ele foi treinado na Academia de Duelos. Seu talento e vitórias constantes fizeram com que os outros temessem e o evitassem. Por isso, ele nunca fez nenhum laço de amizade e aparentemente fez com que seu aspecto egoísta e cruel se enraizasse. Durante seu duelo contra Alex Holtz, Yuri chegou a entender a sensação de ter coisa com as quais ele se importava arrancadas dele. Apesar disso, ele ainda mantém seus ideais egoístas, tendo um prazer pessoal em derrotar sua companheira de academia. De maneira semelhante a Yuya, o entretenimento é uma parte crucial da personalidade de Yuri. Mas em vez de preocupar em entreter as pessoas, ele diverte a si mesmo, seguindo sua crença de que apenas o vencedor de um duelo deve sorrir. Para esse fim, ele encoraja seus oponentes a se esforçarem mais contra ele. Em contraste às suas contrapartes, que rejeitam seu status como fragmentos de Zarq e a compulsão de se tornar um, Yuri abraça isso de todo o coração, perseguindo Yugo e Yuya implacavelmente, incentivando-os a se tornar um com ele. E mesmo depois de perder para Yuya, ele encorajou o duelista a absorvê-lo rapidamente. Depois que a alma de Zarq foi expulsa dele e de suas contrapartes, desde então, sua alma reside no corpo de Yuya, com seu desejo de se tornar um com suas contrapartes cumpridas. Mesmo que ele não seja o único no controle, Yuri parece ter mudado a mente e o coração. Ele não mostrou mais nenhuma tendência cruel e até deu um incentivo e apoio total a Yuya, junto com Yuto e Yugo, sem demonstrar nenhum sinal de hostilidade entre eles, pois todos eles aceitaram que eram a mesma pessoa. Agora que você conheceu um pouco desse duelista, vamos conhecer o seu deck, o Pré da Planta. Os Pré da Plantas são baseados em plantas carnívoras, flores cadáveres e animais carnívoros. Em termos de aparência, os nomes de cada monstro são o híbrido de um animal e uma planta. Os monstros de nível 5 e superiores têm nome de criaturas místicas, como quimera, dragão e hidra. E os monstros de fusão revelados até agora têm nome de flores cadáveres, mas eles também podem se basear em fungos e orquídeas. Então vamos conhecer cada membro desse arquétipo. Pré da Planta, Banque-se-Ogro. É inspirado na criatura fantástica Ogro, um monstro lendário geralmente descrito como um ser grande, hediondo e parecido com um homem que come seres humanos comuns. Ele também representa a flor Banxia, uma flor silvestre originária da Austrália. Pré da Planta, Lagarto-Orvalinha. É inspirado no lagarto de gola, que habita os desertos da Austrália. E na Drossera, uma planta carnívora que possui folhas cobertas por pelos que produzem uma substância pegajosa que prendem suas presas. Pré da Planta, Lula-Drossera. Também é inspirado na Drossera, mas o animal que a inspirou foi a Lula, que são animais exclusivamente carnívoros, alimentando-se de peixes, cefalópodes e outros vertebrados. Pré da Planta, Cordyceps. É inspirado na própria Cordyceps. É um gênero de fungos endoparasitas, que cresce principalmente em insetos e outros artrópodes. Pré da Planta, Papa-Mosca. É inspirado na Dionéia, também conhecida como a Panha-Mosca, uma planta carnívora que pega e digere a presa animal, em geral, insetos e aracnídeos. A estrutura de captura é formada por dois lóbulos unidos pela base e presos na ponta de cada uma de suas folhas. Pré da Planta, Espino-Dioneia. Também é inspirado na Dionéia, assim como é inspirado no Espinossauro, que foi uma espécie de dinossauro carnívoro. Pré da Planta, Cobra-Darlingitonia. É inspirado na planta carnívora Darlingitonia, também conhecida como Lírio de Cobra. Esse nome deriva da semelhança de suas folhas tubulares com uma cobra, com uma folha bifurcada variando de amarelo a verde arrocheado, que se assemelha às presas e à língua de uma serpente. Pré da Planta, Drosophilum Hydra. É inspirado na Hydra, um ser que tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Segundo a lenda, as cabeças da Hydra podiam se regenerar. Algumas versões dizem que quando se cortavam a cabeça, cresciam duas em seu lugar. Mas as primeiras versões da lenda não incluíam essa característica. Esse Pré da Planta também é inspirado no Pinheiro Baboso. Ele difere de outras plantas carnívoras por habitar climas mais secos. Pré da Planta, Ilianforrinco. É inspirado no Ranforrinco, que foram os primeiros pterossauros. Eles eram pequenos e tinham asas mais longas do que o corpo. Asas estreitas, feitas de pele fina, estirada e dedos longos. Semelhante às asas dos morcegos. Também é inspirado na Elianfora, que são plantas carnívoras da América do Sul, que consiste em uma forma de folha modificada, que é fundida com uma forma tubular. Elas desenvolveram um mecanismo para atrair, prender e matar insetos. Pré da Planta, Morai Nepenthes. É inspirado nas moreias. São peixes que apresentam uma aparência que lembra uma cobra, mas fazem parte do grupo das enguias. Não possuem escamas, sendo que para sua proteção, algumas espécies secretam da pele o mouco composto por toxinas. A planta carnívora que ele representa é a Nepenthes, também chamada de planta jarro. Insetos, aranhas e até mesmo pequenos pássaros ficam presos ao escorregarem para dentro do tubo, atraídos pelas cores e pelos odores segregados pelas glândulas situadas na base da tampa. Uma vez dentro, a parede serosa e pelos no interior da folha evitam que sua presa possa escalar. E ali, os animais são digeridos. Pré da Planta, Pterapenthes. Também é inspirado na planta jarro. E além disso, é inspirado nos pterossauros. Essas estranhas criaturas aladas estão associadas ao reinado dos dinossauros. E muitos pensam que eles também pertencem a esse grupo. Mas na verdade, os pterossauros evoluíram de um modo diferente. São parentes próximos dos dinos, mas pertencem à classe Reptilia. Pré da Planta, Escorpião Ofris. Representa os escorpiões. Seres aracnídeos, predadores e facilmente reconhecidos pelo par de pedipalpos de agarrar e pela cauda estreita e segmentada. A outra inspiração é a Ofiris apifera. Também chamada de erva-abelha. Uma espécie de orquídea perene de climas temperados. Pré da Planta, Formis sarracênia. É a representante das formigas. São insetos particularmente populares por serem muito comuns e tidos como altamente organizados. Também é inspirado nas sarracênias. Que são plantas encontradas em regiões pantanosas, sobre água corrente, expostas à luz solar o dia todo. A planta possui rizoma por onde crescem as folhas armadilhas em forma de canudo ou cone. Pré da Planta, Orquídea Aranha. Inspirado nas aranhas, animais com oito patas conhecidos por terceir teias de seda. Ela usa essas teias para apanhar seu alimento. Também é inspirado na Phalaenopsis. Também chamada de Orquídea Borboleta. Agora vamos falar dos monstros de fusão do deck. Pré da Planta, Dragostapélia. A Varejeira é inspirada em um dragão. Uma criatura lendária que aparece no folclore de muitas culturas ao redor do mundo. Também é inspirada na planta Estapélia. O Cacto Estrela. Que não é uma planta carnívora, mas uma planta enganadora. Em busca de um pedaço de carne em decomposição, onde possa depositar seus ovos. A Varejeira é atraída por um odor de carniça emitido por essa flor. Ao se aproximar da fonte do cheiro, ela pousa numa superfície vermelha e macia. Onde a Varejeira deposita sua prole. Depois a flor murcha e os ovos não sobrevivem. A planta faz isso, pois as moscas são seus agentes polinizadores. E elas dependem dessas moscas para ir de flor em flor, para que a planta possa se reproduzir. Pré da Planta, Quimera Flésia. É inspirado na Quimera, que de acordo com a mitologia grega, era um monstro híbrido com leão, bode e cobra. Representa também a Rafflesia, um gênero de plantas com flores gigantescas e parasitas. Pré da Planta, Trifioverutum. É inspirado em Vertummo, o deus dos jardins e dos pomares. Também representa uma liana. No primeiro estágio, possui folhas lanceoladas sem características especiais. No entanto, desenvolve posteriormente folhas longas e glandulares que capturam insetos. Após isto, a planta entra na sua forma adulta de liana, com pequenas folhas não carnívoras. E finalmente, o Pré da Planta, Anaconda Verti. Inspirado na Anaconda Verde ou Sucuri Verde, é a maior e mais conhecida das espécies existentes de Sucuri. Podendo ultrapassar os 5 metros de comprimento e pesar mais de 90 quilos. É encontrada na América do Sul, nas regiões alagadas, onde há presas em abundância como jacarés e capivaras. Também representa a Morelli Verti, uma planta venenosa com toxina nas folhas e nas frutas verdes. E esses são os Pré da Plantas. Agora é sua vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Isso é muito importante para nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.